Sempre que eu retornava aqui ao Recife, eu ficava me perguntando, porra, quais são os jovens, as pessoas que estão agitando a literatura aqui, que estão escrevendo aqui nessa cidade, né? E eu perguntava muito para o Arthur Rogério, que é um dos organizadores da Força, Arthur, porra, chique esse negócio, que são essas pessoas que estão fazendo a nova literatura, entendeu? Você tem a música do Pernambuco, que é um cinema muito forte no Pernambuco, porra, cadê o pessoal, né, da literatura? E aí, de repente, surgem urros masculinos, né, essas pessoas orrando, gritando e fazendo essa agitação toda em prol da literatura, tirando a literatura um pouco da chancela, né, um pouco do convencional, né, um pouco da redoma, do casulo. Isso é importantíssimo, eu fico irmão desse movimento, entendeu? E fico muito orgulhoso de participar da Freeporto, essa liberdade toda, a serviço, não digo nem a serviço, mas essa comunhão em prol da literatura, cara, essa festa toda, para que a literatura fique menos careta. Vamos para a Freeporto, Jesus! Amém, meu Deus!